Perder não é uma opção, o Grenal está chegando e nenhum dos lados quer perder hoje, sejam jogadores, técnicos ou torcedores. Pra esse Grenal, nada melhor que estrear a nossa nova patrocinadora de chuteiras, que pra quem não tá sabendo, é a Nike. A gente tava com o vermelho da Puma, acho que não vai ficar na hora, né? Então vamos usar esse branco pra dar uma diversificada, essa chuteira é top demais pro Pereba. E saca só no novo visual do Perebinha, o cara meteu umas tranças ali pra ter um estilo diferenciado pro Grenal, o primeiro da carreira dele. E saca só o presidente aí do Internacional, chamou todo mundo no vestiário e todo mundo tá ligado na importância que é esse jogo. Mas saca só, tem dois espiões do Grêmio atrás dele, ouvindo tudo. E ninguém percebeu, olha só cara, dois caras ali com o escudo do Grêmio, eu nunca vi isso. Tem que tirar esses caras daí, presidente. Talvez o motivo dos caras invadirem o nosso vestiário é porque o jogo é na arena do Grêmio. Mas mano, isso é inadmissível como ninguém não viu e deixou os caras escutarem todo o sistema aí que tanto o presidente tava falando quanto o nosso treinador, cara. É muito bizarro isso. Pra quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho. E pra massa que tá amando essa série com o Peremito, chega explodindo esse botão do like. Deixa ele azulzinho pra desbloquear o próximo episódio, o quanto antes é bater a nossa meta de 1.500. E também aproveita pra me seguir lá no Instagram, onde a gente sempre troca uma ideia, mano. Bem da hora aí com vocês, geral, muito maneira. E eu também posto stories lá conversando com vocês e falando sobre as séries que tão rolando no canal. Vamos lá pra cima, olha a escalação do Grêmio. É muito ofensiva, é desse jeito que a gente gosta. Pra sobrar espaço pro Perebinha no ataque. Já tem primeira bola chegando aí no Perebinha. Vamos tentar o corte pro chute. Voltou, ele pediu, limpou pra bater. Travado no momento exato. O camisa 7 ali do Grêmio salvou literalmente o time. Vamos buscar jogo. Vamos lá, Pereba. Inverte jogada, devolução com ele. Aí tá passando, enfiada de bola, um bolão vai pintar de novo. Jeromel na sobra, Pereba no carrinho. Jogo começa pegado, meu irmão. Isso aí é grenal, véi. Tem mais uma vez o Colorado chegando. Perebinha pede no segundo pau. Bola vem no primeiro. Escanteio porque a marcação quem afastou. Perebinha tá aqui, vamos pedir ela curta. Vai na boa. Jeromel já tá chegando perto. Vamos lá, Jeromel. Vem pro pai. Vem pro pai, Jeromel. Vem pro pai, cara. Vem pro pai. Ele não vem. A gente rola. Bola volta. O Campas tira. E o Perebinha já chega rasgando o set do Grêmio. Aí, Perebinha. Já domina. Não deixa ela sair, meu irmão. Boa, Pereba. Vai sobrando de boa pro Inter. Perebinha pede. Ufa. É agora, é agora, é agora. Prepara. Enfim, mano. Ih, mano. Hoje tá louco, velho. É Grenal realmente. Jeromel meteu o cabeçote ali e tirou essa bola. Gol do Internacional Vinicius Mello. Vai pra cima deles. A gente tava no esquema de ficar impedido pra atrair a marcação. Bola e chegou nele. Bateu lá no cantinho. É gol do Internacional no último lance do primeiro tempo. Já vamos aí buscar mais gols, mano. E tentar aparecer, né. O Perebinha quer o primeiro gol dele em Grenais. Bola esticada muito forte. Jeromel chegar rasgando ali pro canto. Lateral ofensivo do Inter. E Douglas Costa, nesse exato momento, vai entrando, hein. Grêmio colocando mais um atacante aí no time. Lateral é de boa. Aparece Pereba. Vamos lá, mano. Manda por cima. Manda pro pai. Aí. Na manha, Pereba. Domina. Tem dois marcando. O Perebinha tentou. E cavou essa falta de boa. Vamos ver. Bateram rápido. Devolveram pro Pereba. Nossa. Mãe de Deus. Mandamos lá na geral do Grêmio. A agressão. Começa a pegar fogo esse Grenal. O Grêmio não aceita perder em casa. Torcida começa a vaiar o time pela péssima campanha. E olha a cotovelada que ele recebeu. O Caio, mano. Tá de brincadeira. Só amarelo pro Bob Sim. Meu Deus, velho. Que isso. O Juizão gosta de porrada. Isso que é a verdade. Tem mais uma falta aí. Ele vai dar pra quem? Ele deu pro Internacional. O jogo, mano, tá muito louco. É lá e cá nas porradas também. Que isso, velho. Vamos lá. Falta de muito longe. Será que vão bater direto? Será que vão arriscar dali? Bateu na rede. É gol do Internacional. 2 a 0. O Paulo Vítor. Já tá ficando apelativo essas cobranças de falta pro Inter, hein. Meia dúzia batida. Meia dúzia na rede. Pegamos de novo. O Grêmio tá entregue. Perebinha disparou. Recebeu posição legal demais. Vamos pro corte. Limpa a jogada. Opa, deu pênalti. Ele deu pênalti. Ele deu penalidade máxima pra cima do Perebinha. Os últimos 4 pênaltis o Pereba perdeu, velho. Nem é possível que a gente vai completar 5 no Grenal. A chance de fazer o primeiro gol com a camisa do Inter em Grenais é agora num pênalti que, ao meu modo de ver, não aconteceu, velho. Não aconteceu. Mas o juiz deu é o que importa. Vai Perebinha na batida. Ele e o Adriel. Foi pra bola. Bateu na gaveta. É gol do Inter Nacional. É gol de Perebinha. Tá começando a virar goleado, hein. 3x0 pro Inter. Num pênalti muito contestado pelo Grêmio. Com certeza, olha só. Não foi pênalti, velho. Literalmente, tem que ser honesto. Não foi pênalti, mas a cobrança foi perfeita. É agora. É agora. É só tocar pro pai Perebinha. Gol do Internacional. 4x0. Fora o Axé. Fora o baile. Fora o tango. Fora o que você quiser, mano. O Inter tá atropelando o Grêmio na arena. Apesar dos dois espiões do Grêmio estarem lá, né, mano. De boa ouvindo a conversa nossa no vestiário. Tem contra-ataque pro Inter. É hora de aproveitar essa. Perebinha pede curta. Vai na nossa. Mandou na frente, mas deu bom. Ele ganhou de 2 na velocidade. Ainda o Pereba. Faz uma gracinha pra provocar. Dá o tapa. Vamos lá, Bosquilha. Deu no meio. O Pereba pediu. Na trave. O goleiro tocou nela. O Inter quase, quase faz o quinto. Grêmio tenta sair. Bola volta pro Colorado. Mas tem falta marcada. Vai acabar o jogo, hein, mano. Torcida. Boa parte da torcida do Grêmio já tá abandonando o jogo. Já saiu depois do terceiro gol. E agora com o quarto, quase o quinto. Eles perderam a paciência. Todo mundo vaiando. A torcida vaiando. Os jogadores do Grêmio. Fim de papo. Partidaça do Pereba. Todo mundo comemorando como se fosse realmente um título. Tá aí o Edenilson. Olha só, mano. Caraca. A torcida vaiando ao fundo. Jogadores do Campos, se eu não me engano, saindo. E triste, coitado. Essa é pro time embalar de vez em busca do título. Terminou o primeiro turno, cara. Bizarramente aí com os caras de penetra lá no nosso vestiário. Mas a gente conseguiu bater o Grêmio. Estamos em segundo a quatro pontos do Santos. Vamos lá, senhoras e senhores. Jogo contra o Furacão no Beira Rio. Time embalado. Vamos em busca de mais uma vitória. E mostrar quem tá mandando nesse brasileiro. Pelo menos agora no início do retorno. Juizão tá marcando o pênalti, hein. Pênalti só que dessa vez não. É a favor do Inter. E sim, pênalti para o Furacão. Olha só a jogada ali o Abner. Nossa, mas outro pênalti assim como foi no Grenal. Inexistente. É muito bizarro essa inteligência da Konami. Vai João Vítor. Na batida. Mandou. Recuou. O goleirão pegou. O Inter tá chegando. Aí Pereba. Vamos lá, mano. Marcação veio. Mais uma falta no Pereba. Esse corte tá sendo letal. Cartão amarelo. O cara vem feito louco. A gente só faz isso, ó. Só tira ele e dá jogada. Vamos pedir essa na área, véi. Pra chegar correndo. Pediu lá no segundo pau o Perebinha. Bola veio e veio muito. Sobra é nossa. Vai na boa. Vem na manha. Pra encarecer a marcação. Vamos lá, Pereba. Dá o giro. E espera a marcação chegar primeiro. Vai, mano. Pede o cara pra vir. Pra cavar um pênalti de malandragem. Aí, Pereba. Vamos lá, Pereba. Chaleirinha. Chapeuzinho maneiro. Chapeuzinho de letra. Pra cima da marcação. Essa merece replay. Olha a jogada do Pereba. Ameaçou pra lá, pra cá. Foi pra dentro. Chapeuzinho. Chapeuzinho. O Paulo Henrique. Pedro Henrique, se eu não me engano. Vamos, vamos. Isso. Isso, mano. Limpa a jogada. Deixa escapar. Era um corte pra finalizar. A gente não dominou bem, cara. Estamos perdendo algumas boas chances. Vamos de novo. Vamos de novo. Tapa do lado. Busca time. Vamos buscar esse golzinho da vitória. Enfiada de bola no Pereba. Botou na frente. No travessão. Kiko na linha. Olha só. Abra. Impressionante. Anderson defende. Inacreditável. Vamos ter outra chance. Aí o Pereba. Buscou no canto. Vamos bater. Vamos bater. Vamos dentro. Gol do Internacional. No apagar das luzes. Aos 48 do segundo tempo. Ele brincou o jogo todo. Fez gracinha. Deu lambreta. Fez um drible sensacional. Mas agora fez o que ele sabe também. Muito bem. Bola na rede. O corte é para tirar o primeiro marcador. Limpar o espaço para o chute. E botar ela lá no cantinho. É gol do Inter. Perebinha de novo nesse campeonato. Vamos então para mais uma partida do brasileiro. O Santos venceu. Juventude por 1x0. E seguimos aí a quatro pontos deles. Agora o adversário é o Cruzeiro. Que está com o uniforme totalmente contestado pela torcida. O terceiro uniforme que é verde. Bola está dentro. Vamos lá, Colorado. Aí o Pereba. Limpa a jogada. Abre na moral ali na direita. Na esquerda. Pediu. Devolveu. Na gaveta. Gol do Internacional. Que sapatada do Perebinha. O Tigrão, hein. Eu Tigrão. Quem se lembra aí daquele episódio na camisa ainda do Sampaio Correia. O Eu Tigrão apareceu pela primeira vez. E olha só. A gente esperou o passe. Ninguém veio marcar. A gente fez o giro. Abriu a jogada. Recebeu. E deu um tirambaço na gaveta. Mais uma tabelinha. Mais uma. Bota na frente para o pai. Bota na frente para o pai. Vem o segundo. Gol do Internacional. Mini Gabigol. O Perebinha faz a comemoração do Gabigol e no esquema. Olha só como a gente estava impedido. É o único esquema que obriga a inteligência artificial aqui do jogo a não dar balão. Para quem joga, e eu já falei isso várias vezes, quem joga rumo a estrelato e cansa de ver o seu time, mano. Só dá chutão para frente tentando te lançar e nunca acertando um passe. Fica na banheira, cara. Só que você tem que ficar nos momentos certos porque sua nota cai bastante. Se você ficar direto. E agora para lançar, para botar na frente, vamos o Pereba. Ele está impossível nesse chute. Caiu aí, levantou, viu que foi gol. Gol do Internacional. Que loucura, meu irmão. O Pereba fez o terceiro e ele não viu que foi gol. Ele não percebeu, mano. A gente só percebeu a hora que ele se levanta e sim que ele raciocina. Acho que foi gol. Olha aí. Caiu, está lamentando, pedindo um pênalti. É muito loucura. É muita doideira esse episódio. Está tudo coisas assim, mano, inacreditáveis acontecendo. E o Cruzeiro diminui, hein. Bola na rede. Riquelmo. Não é o Riquelme, é o Riquelmo. O Cruzeiro está chegando, mano. O Riquelmo, novamente, 3x2 no placar, ainda no início do segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Mais uma jogada aí pela ponta com aquele cara que cruzou para o Riquelmo. Duas assistências dele e dois gols do Riquelmo. Ele recebe, ele limpa a jogada. Dá o tapa. Toquei errado demais. Vai acabar fim de papo. Hat-trick do Pereba. E o Riquelmo quase consegue um empate heróico para o Cruzeiro. Vamos levar a bola para casa e conferir a artilharia do campeonato. Vamos secar aí o time do Santos. Chapecoense, 1x0. A Chape não nos decepciona. E com essa vitória, o Inter empata praticamente, né, mano. Um ponto aí do Santos. O campeonato está em aberto. O surpreendente Escuabá e Esporte Recife, além do Red Bull Bragantino, no Palmeiras, estão ali na briga pelo título também. E a gente acabou de afundar o Cruzeiro ainda mais na 19ª colocação. Dá um confere aí nessa pose, hein, mano. A pose do Eutigrão. E a artilharia do campeonato tem o Perebinha na frente a partir desse momento. A gente acaba de ultrapassar o Lucas Braga e o Mikael do Esporte. Estamos aí com 14 gols. O hat-trick foi muito importante para o Perebinha. E sobre as assistências, não estamos maus também, cara. Ou não, acho que a gente está, hein. A gente está péssimo. Os caras ali da frente não são o Perebinha. Cheguemos aí com a nossa lista de oferta. O Internacional querendo nos manter pagando 100 milhões, mano. Ao total aí do fim do contrato. É uma oferta monstruosa que a gente já viu há alguns episódios. Mas, mano, eu acho que não devemos aceitar isso. Porque o negócio é o seguinte, nosso futebol é na Europa. Já está começando a ficar visível que ele está jogando muito fácil por aqui. E aí a gente precisa de desafios ainda melhores aí para a carreira do Pereba após o fim dessa temporada. Tamo junto sempre. Até a próxima, moleque!